Música Da falta, você vê que o Ferruge não toma muita distância, trabalha com o pé na direita, mandou um direto, uma bomba, a bola passa sobre o gol do goleiro do time proletário, o Jean Aqui, levanta a menina e borra, recebeu o jogador, ainda para, atenção para o seu gol, bateu, tira, saiga o goleiro do time do confiança, defendeu com os pés Enfiada bonita, lá na frente pro Salatiel, dominou, de perna canhota, pra trás, burinho, arremate, vai pintar, defendeu o Jean Mínio, Felipe, boa bola pro Júnior Santos, vai ficar mano a mano com o Vinícius, Júnior Santos ganhou, na saída do goleiro, vem na dividida, Jean tira Sobrou pro Edinho, viu o goleiro adiantado, Edil bateu, a bola passa, vai pra fora Boa jogada do Júnior Santos, ele ficou mano a mano com o Vinícius e Simon Passou do Vinícius, mas perto estava o Jean Tirando pro time do confiança e o Edil bateu Dentro da área, não pode vacilar, né Gretchen? Chamou a primeira, chamou a segunda, agora volta pro Jean E do Jean, goleirão de pé direito do confiança No primeiro tempo Fortaleza busca o setor de ataque com Oswaldo Fácil pro goleiro Jean do confiança Ângelo O Edinho pediu, Felipe pelo lado direito Encontrou o Oswaldo, vai fazer o gol De cabeça, sensacional Defesa do Jean Era o Doutor que fechava No jogo, é o artilheiro do jogo, tá na noite boa Pro Marcinho, ele pedalou De cara pro gol, vai pintar mais um E espalma Jean E o outro jogo do Fortaleza com o ABC Pela oitava rodada, vai fechar dentro de casa Portanto, Ceará Pra receber Romarinho, desce lá pela esquerda Tinga Na linha de fundo, rasteira Posição legal, Marcinho Aparece pra defender Jean Cristiano Sergipano bateu e Jean Defendeu Na sobra, negueba, chuta Aí vai pra fora, bate na zaga Incrível Música 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 Música